é certo que nos últimos anos muitos projetos do gorilas foram cancelados eu mesmo já falei várias vezes sobre isso e algum desses pelo menos na minha opinião deveria ser mais comentados então é por isso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo alguns momentos da história do gorilas que foi deletado ou cancelado talvez um dos casos mais famosos é do clipe five carters essa é uma canção pouco conhecida do primeiro álbum da banda é uma das poucas músicas que seu significado adulto é levemente explícito em sua letra e talvez cancelado pela inclusão da noodle no clipe e nos vocais que na época era apenas uma criança e eu acho que não seria algo muito bem visto no clipe a banda junto com o mascote mike de monken estão se apresentando em um palco de formato estranho e muito duvidoso em certo momento do clipe algumas garotas aparecem usando roupa íntimas com a foto do morro elas são fãs da banda ou popularmente conhecidas como grupos uma expressão que se deriva da palavra music group ou grupo musical são mulheres que buscam constantemente ter alguma ligação íntima ou sexual com membros das bandas no qual são obcecadas elas também são perseguidoras são stalkers basicamente morro que então ao perceber essas garotas ele pula através de uma plataforma e movimento retira sua calça e ao chegar mais próximo ele pula para as alcançar porém seu cinto o faz tropeçar e cair na multidão existe muito simbolismo e coisas interessantes nesse clipe e na letra da música também é realmente bem interessante porém o motivo do mesmo ter sido cancelado acredita que seja mais do que óbvio eu acho que se não tivesse a nudo ali seria um clipe muito da hora acho que realmente que molhou aí o clipe foi realmente ter a nudo ali acho que não nem precisava na ideia original do clipe Clint Eastwood além da mosca no rosto do Mordock a introdução ser apenas com a frase zombie hip-hop nessa versão temos diferentes enquadramentos no rosto do TG revelando uma expressão visivelmente mais alegre do que a versão original ao longo do clipe nudo realiza saltos acrobáticos por cima dos súmulos acrescentando um toque dinâmico à cena enquanto isso Mordock utiliza seu baixo desferindo golpes violento nos gorilas até ser dominado diante da força dos animais no desfecho da gravação quando o diretor ordena o corte e expressa felicidade diante do resultado do clipe finalizado Mordock mais uma vez demonstra sua agressividade ao agredir o diretor com seu baixo no final do clipe Night 2000 após Mordock ter o Jeep completamente destruído pelo alce gigante ele começa a agredir o TG provavelmente para descontar a raiva então ele sai do veículo e começa a caminhar adiante nesse momento Nudo e Russell começa a rir da situação deixando o TG frioso com Mordock no clipe Rock the House TG está usando uma camiseta do Homem-Aranha porém a ideia original ele estaria usando o traje quase que completo do Homem-Aranha claro que deixando seu cabelo para fora para revelar sua identidade e manter sua característica marcante e talvez a lente do Homem-Aranha seria da cor preto fazendo referência aos olhos do TG mas isso é apenas minhas especulações pois nos desenhos eles permaneciam brancos como o traje do Homem-Aranha original no clipe original da música Freewood Inc a Nudo deveria olhar para o TG quando navegava pela ilha voadora tirando isso poucas mudanças são notáveis acho que a mais notável é a falta daquelas garotas que estão deitadas com Mordock pois nesse clipe ele está em pé o tempo todo e o TG ficaria ao lado dele no palco sem a presença dessas garotas durante a introdução do clipe Stylo é mostrado um jardineiro fazendo seu trabalho quando o ciborgue Nudo aparece e aponta sua arma para ele pelo contexto aparentemente nesse momento ela está roubando o Stylo diz a lenda que a música trans teria uma introdução em que o TG trocava algumas palavras com o Ace porém eles não conseguiram incluir essa cena no clipe por questões de direitos autorais já que o personagem Ace não poderia falar nada durante a sua passagem pela banda para não ser associado com meninos superpoderosos porém não existe nenhum registro ou ideia de como essa cena poderia ter sido ou se realmente ela existiu na ideia original de Crack Haslam 2G passaria mais tempo dentro do carro da polícia até chegar ao hospital mostrando um pouco das ruas de Los Angeles além disso a manifestação do Turner Cash seria maior causando desconforto ao 2G inclusive com ele ficando gigante semelhante ao Dell em vez de sinais estáticos Russell estaria assistindo o crime que eles cometeram no estúdio da Moonflower o corpo da Moonflower estaria no mesmo ambiente deles e todos viriam quando a mesma se levanta e se transforma em uma criatura monstruosa que assusta a todos Judy começaria a ter alucinações com todas as pessoas ao redor mais policiais chegariam ao hospital durante o clipe e Noodle seria algemada com as mãos para trás diferente do original que ela está algemada porém com as mãos para frente Moonflower lentamente voltaria sua forma humana porém continuaria assustadora boa parte do clipe inclusive eu acho que rolaria um dia o piscar que me lembrou bastante a cena do jogo Death Stranding no final Murdoch chegaria ao hospital andaria até a Moonflower e eu acredito que a interação dele seria um pouquinho maior do que do clipe talvez eles trocariam algumas palavras ali eu acredito que muitas ideias ficaram de fora para aumentar a dinâmica do clipe já que a música não é muito grande no clipe Silent Runner terei uma introdução da banda indo até o Tio-D com carro voador provavelmente uma referência ao desenho o Jetson que infelizmente não teve nenhum destaque e é bem esquecível nessa fase acho que na real é o veículo mais esquecível de todos enfim existe outras coisas cortadas como o filme cancelado da banda do Murdoch em que eles iriam invadir a Kong Studios e perseguir o Murdoch ou o filme do Gorillaz Monkey Journey to the West onde os personagens da banda seriam os protagonistas do filme eu já falei sobre tudo isso basta vocês clicarem no card ou no link na descrição e aí